A Santa Mônica das lágrimas e preces, tu nos ensina sempre a Deus nos confiar. Os queridos irmãos, queridas irmãs, sim, Santa Mônica das lágrimas e das preces, como é importante rezar. A oração com certeza transforma, transforma até a pedra em água. Olha que bonito, porque o duro pode se transformando com oração e mais oração. Queridos irmãos, queridas irmãs, você conhece a história de Santo Agostinho? Ele é um dos santos mais famosos da igreja. Foi um grande filósofo e teólogo que contribuiu muito para a doutrina teológica católica. Ele é doutor da igreja. O que muita gente não sabe é que Santo Agostinho se converteu depois de adulto e levou uma vida muito diferente da que estamos acostumados a ouvir de um santo. Ele mesmo afirma no seu livro Confissões, Olha, irmãos e irmãs, o que Santo Agostinho não sabia era que durante toda essa sua busca, ele contou com uma grande intercessora e a sua mãe, Santa Mônica. Santa Mônica era católica e rezava constantemente pela conversão de sua família. Ela sofreu muito, muitos insultos, inclusive, e humilhações por sua intercessão. Mas permaneceu firme e continuou intercedendo por ele. Santa Mônica é um grande exemplo de perseverança e oração para todos nós. Cada um de nós tem um familiar ou amigo que precisa de nossas orações. Ela permaneceu firme e rezou com fervor até que Deus ouvisse suas preces. Essa era a padroeira das mães e esposas. Santo Agostinho e Santa Mônica, nós pedimos para vocês, rezem por nós, por favor. Queridos irmãos e irmãs, nós sabemos também que pessoas rezam. Talvez não saibamos que existem pessoas rezando por nós agora. Talvez até lá na nossa casa, na nossa família. Que bom terem intercessores, não é isso? Então eu quero que vocês participem aqui também do nosso programa. Rezem uns pelos outros, talvez alguém que está precisando, uma família que você conhece, está passando por dificuldades. Coloque aqui os seus pedidos, seus agradecimentos também, porque Deus faz muita coisa boa, não é isso? Então participe aqui conosco de forma especial lá no canal oficial do YouTube, da TV Aparecida. Coloque lá suas intenções, depois nós vamos buscar as suas intenções e colocá-las aqui aos pés dos santos. Para que eles rezem por nós, intercedam por nós e nos ajudem a santificação. Então vamos agora acolher todos vocês que estão chegando, formando esta família que reza, esta igreja unida em oração. E nos acolher nada melhor do que invocando a Santíssima Trindade. É o centro da nossa vida, não é isso? Então vamos cantar juntos, vamos soltar a nossa voz e vamos acolhê-la com muita alegria. E nós iniciamos este momento celebrativo com esta oração tão bonita. E nós vamos agora cantar para receber o que é de mais sagrado na nossa vida. A palavra de Deus, Ele nos fala diretamente, fala ao nosso coração. Ele espera que nós recebamos a sua palavra com alegria. Então vamos abrir o nosso coração e vamos ouvir o que Ele tem para nos dizer. Cantemos juntos. Eu vim para escutar Tua palavra, Tua palavra, Tua palavra de amor. O mundo ainda vai viver Tua palavra, Tua palavra, Tua palavra de amor. E esperando que o mundo realmente viva, viva o amor que vem desta palavra, nós queremos agora então meditar o tema Poder da Intercessão. Claro, estamos falando de Santo Agostinho e Santa Mônica, intercedeu a vida inteira pelo seu filho, então o poder da intercessão. Vamos interceder também pelo mundo para que viva realmente a palavra de Deus, para que deixe-se transformar por este amor gratuito que vem de Deus. E a leitura bíblica de hoje diz o seguinte. Alguém de vós está sofrendo? Reze. Alguém está alegre? Cante. A oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. E se ele cometeu pecados, estes serão perdoados. A oração fervorosa do justo tem grande valor. Esta carta de Tiago é lindíssima, é fenomenal. Eu sempre digo para todos vocês, vamos pegar um tempinho, vamos ler, vamos meditar esta carta. Ela é lindíssima, é uma carta de amor à humanidade. A carta de São Tiago vale a pena porque é curtinha, a família toda pode ir lá juntos, rezarem e celebrarem a vida. E aprender muita coisa, muita coisa mesmo que vem do coração de Jesus pelas mãos de um de seus discípulos. Então, queridos irmãos e irmãs, olha aí os exemplos. Se você realmente está triste, está chorando, reze. Vamos rezar ali na oração, a oração que vem do coração do justo, é que nós conseguimos conforto. Vocês se lembram qual é a promessa de Jesus? O convite na realidade? Vós todos que estáis cansados e fatigados, vinde a mim. Vinde a mim porque vocês, vós encontrareis aqui repouso, tranquilidade. Vós encontrareis alento, acalento para vossa alma. E assim, inspirados na palavra, acabamos de ouvir e meditar, nós possamos crescer enquanto cristãos. Nos entender melhor enquanto cristãos neste mundo. Rezemos juntos. Senhor, ajudai-nos a ser perseverantes em nossas orações. Isso vos pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Queridos irmãos e irmãs, algumas intenções já chegaram, não é? Que beleza. Nós vamos falar aqui agora, rezando juntos. Você também pode ir agora colocar suas intenções, mesmo que nós não estejamos vendo e ouvindo. O Senhor acolhe com muito carinho o que você traz no seu coração. Eu sempre digo, não dá para ver você ir do outro lado da telinha, mas sabemos que você está aí. Sabemos a sua presença, os seus olhinhos carinhosos, o seu coração regozijante na oração. Muito obrigado, irmão e irmã, por estarem aqui conosco, neste momento de oração. Nós recebemos algumas orações aqui, alguns pedidos. Meu nome é Solange, sou de Niterói, no Rio de Janeiro. Gostaria de pedir uma benção especial do Senhor. Deus abençoe, Solange. E pedir a intercessão de Santa Mônica, para que eu possa sempre estar presente na vida de meu filho, para que ele nunca se perca no mundo. Amém. Olha que bonito, uma mãe que reza pelos filhos, né? Sua benção, Padre Queimado, Deus abençoe. Sou Maria de Fátima e moro atualmente aqui em Contagem, em Minas Gerais. Sou uma fã da TV Aparecida, pois ela me ajuda a rezar e minha companhia todos os dias. É minha companhia todos os dias. Gostaria de pedir a intercessão de Santa Mônica, para que ela olhe com carinho por minha família. Que prece linda da Maria de Fátima. Muito obrigado pelo carinho, Maria de Fátima. E nós também somos muito gratos por ter você aqui, conosco. A TV Aparecida não acontece sem vocês. Vocês fazem parte essencial desta família lindíssima, que é a família dos devotos, a família da TV Aparecida. Então nós vamos agora, com esta ladainha, pedir a intercessão de todos os santos, de forma especial, Santa Mônica e Santo Agostinho, para a nossa vida cristã, para que nós melhoremos a nossa caminhada de comunidade. Senhor tem de piedade de nós, Senhor tem de piedade de nós. Jesus Cristo tem de piedade de nós. Jesus Cristo tem de piedade de nós. Santa Mônica, mãe intercessora, intercede por nós. Santo Agostinho, verdadeiro convertido, intercede por nós. Santa Mônica, modelo de mãe, intercede por nós. Santo Agostinho, pilar da fé verdadeira, intercede por nós. Santa Mônica, perseverante na oração, intercede por nós. Santo Agostinho, intercede por nós. Santa Mônica, intercede por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, atendei-nos. Nesta prece, nessas ladainhas, nós entregamos o nosso coração com muita confiança em Deus. E confiamos na intercessão. Continuemos rezando, de forma especial, por aqueles que mais precisam, tá bem? Então vamos pedir agora a intercessão também, de Santa Mônica, Santo Agostinho, para que eles nos ajudem nesta caminhada de santidade. Santa Mônica, esposa e mãe exemplar. Tu que experimentaste as alegrias e as dificuldades da vida conjugal. Tu que choraste tanto e oraste dia e noite por teu filho Agostinho. E não o abandonaste mesmo quando te enganou e fugiu de ti. Intercede por nós, para que saibamos transmitir a fé em nossa família. Para que amemos sempre e realizemos a paz. Conforta-nos nos momentos de tristeza e alcança-nos na verdadeira paz e a vida feliz. Amém. Esta oração lindíssima, pedimos a intercessão destes dois santos. Santo Agostinho e Santa Mônica, rogai por nós. Queridos irmãos e irmãs, nós temos mais uma dica de leituras. Temos aqui, é um momento muito especial, porque nós indicamos para vocês leituras que vão ajudar no crescimento da espiritualidade, vão ajudar nessa caminhada de santidade. Então a editora Santuário, com essa novena de Santo Agostinho, ela vem para fazer este convite. Nessa novena, nós somos convidados a rezar com Santo Agostinho, que é santo e patrono daqueles que procuram o Deus. As pessoas com doenças nos olhos e nos ouvidos. Ele é patrono de todos estes, além de ser padroeiro também dos editores, gráficos, filósofos, estudantes, professores e escritores. Olha que bonito. Então nós vamos fazer essa novena, vamos participar com Santo Agostinho. Deixa eu pegar aqui para ficar melhor. Fica melhor aqui nas minhas mãos. Uma novena, Santo Agostinho e também o Edelvan. Esse autor escreve várias novenas para a editora Santuário. Então a espiritualidade é muito bonita e nos ajuda então a meditar, nos ajuda a refletir. Vamos rezar? Então você pode adquirir o seu exemplar e ir com a família, com a comunidade, fazer a novena de Santo Agostinho. Sabendo uma coisa, queridos irmãos e irmãs, não precisa ser só no mês de agosto. Qualquer tempo você pode fazer essa novena pedindo as bênçãos de Santo Agostinho na sua vida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Com esta bênção final, que você possa ser bênção por onde você for no dia de hoje, nesta semana que se inicia. Abençoai, Senhor, todos os que nos acompanham, protegendo-os dos males e perigos, dando a saúde do corpo e da alma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que alegria celebrar juntos a vida. Vamos celebrar a Santa Missa. Não se esqueça, é importante participar da Santa Missa, o centro da nossa vida. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. As lágrimas e preces... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.